Essa aqui é Guaporé e esse aqui é o Peixe. Aliás, por que Peixe? João Peixe, diretor comercial da Guaporé. Ah, é sobrenome? Exatamente. Gente, sempre chamei de Peixe, não sabia o porquê. Você que tá querendo comprar um carro da Chevrolet, dá uma olhada. Vamos começar falando desse Astra aqui. Primeiro porque você vai passar o preço à vista e a gente quer saber. Exatamente. Esse é um Astra GL, duas portas, 1.8. Gente, esse veículo, apenas R$ 23.990. Bacabano, são poucas unidades. Você que tá procurando esse carro, corra! Venha pra cá. Tá, a gente passou o preço à vista dele. Agora, caso você queira fazer um financiamento, vocês têm um banco aí? Exato. Banco GM, taxa de 1.99, 48 pagamentos, prestações fixas. Você tem 48 meses para pagar. E entrada? 20% de entrada, 20% de entrada. Então, pra você que tá querendo comprar um carro financiado, Chevrolet também, ó, mamata, hein? 1.99, taxinha de juros, boa, né? Exatamente. Olha, gente, toda a linha de Chevrolet, a pronta entrega, você tem todas as cores aí? Todas as cores, a pronta entrega. Gente, quem tá procurando o Corso Sedan Super, o Corso Sedan Windy, vem pra cá que você vai encontrar. E quem já tem carro em casa, Peixe? Olha, excepcionalmente, pro Shop Tour, quem tiver Corso Windy 5 portas ou Super 5 portas... Pra comprar um novo aqui? Pra comprar qualquer carro, zero quilômetro, vem pra cá, tabela do jornal do carro, nesse final de semana, o carro... Vai pagar? Excelente estado de conservação, sem chuva de granizo, sem batida, sem vestígio nenhum, vem pra cá com o manual do proprietário quitado, IPVA quitado, tabela do jornal do carro. E se for, dá pra levar dinheiro pra casa, se for no carro, tem troca com troco? Exatamente, se a pessoa quiser, sai com dinheiro no bolso, troca com troco aqui na Vaporé. Faz o seguinte, vem fazer um test drive aqui na Alameda de Nubueno, 266, aqui bem no centro de São Paulo, tá? Aqui é Campos Elíseos. Centro de São Paulo, 3226-6777. Vaporé. Vem.